Bom dia, gente! Até que enfim eu consegui aparecer por aqui, né? Mas primeiramente tô passando pra desejar um bom dia pra vocês e agradecer, tá bom? Agradecer por cada mensagem, por todo o carinho de vocês. Muito obrigada a cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe a vocês também. E pensa como eu estou. Tô aqui num cabo dentro de mim, né? De tanta euforia. Ai, meu Deus! Já tô, gente, assim, a tempo de explodir. Mas tá bom, né? Tá chegando a hora. Tô tentando aqui me manter ocupada pra não fartar antes dele chegar em casa. Mas tá ótimo. Tô no aguardo. E ansiedade também porque eu ainda não conheci ele de pegar no colo, né? Conheci igual vocês mesmo. Conheci por vídeo, por foto, né? Vocês viram aí a fotinha. E aí, imagina como que eu tô pra pegar no colo aquela coisa gostosa. Ah, mulher, isso não tem como esquecer, não. Até porque aqui é proibido andar sem cadeirinha, né? Multa, não acerta. Eita, mamãe! Então tem que comprar. A gente não vai esquecer, não. Pode deixar. Não sentia azia, não. Eu sinto de vez em quando. Quando eu como, assim, coisas, sabe, que afetam e que realmente fazem dar azia. Mas não sinto muita azia, não. E enjoo também não mais, graças a Deus. Depois dos três meses, acabou. Eu até indico pra vocês o site, sabe? Mas o site, o Instagram, enfim. Mas só quando as bolsas chegar. Porque hoje eu vi uns comentários... Uns não. Um comentário lá que eu já fiquei com medo, sério. Aí quando chegar, se chegar certinho... Não, eu não esqueci. Eu só ainda não comprei mesmo, tá? Que eu vou ver qual que eu vou comprar ainda, bem direitinho. Porque eu não quero deixar um monte de minha madeira acumulada, sabe? Eu quero comprar uma certa. Tipo, um kit certo que eu sei que ele vai usar. Gente, eu acho que eu não vou ganhar o véu no Pará, porque eu não dou conta mais de viajar. Eu fico uma horinha sentada no carro. Eu já... Minha barriga já... O pé da minha barriga já começa a doer. Pra me levantar é uma luta, sabe? Então eu não vou conseguir passar três dias viajar. Nós que somos paraense, manauaras... Enfim, outras regiões é super normal tomar açaí com farinha. Porque o nosso açaí é o açaí 100% original. Então é o jeito certo da gente tomar. As minhas roupas, eu vou deixar o meu enxoval, né? Eu vou deixar mais lá pro final da gravidez mesmo. Porque agora eu tô mais focada no enxoval dele, né? Eu já tenho algumas peças que eu comprei quando eu tava lá na minha mãe, quando eu comprei as primeiras peças dele. Só que eu não mostrei pra vocês, mas eu já tenho algumas peças. Vou visitar a Dani, o Lolo... Ai, meu Deus! E a mãe dela, né? Enfim... Só quando o Gael nascer também, porque eu também não dou conta de viajar, gente. É 10 horas de viagem pra lá também. Então cansa muito. E chegar tudo certinho. Se Deus quiser vai chegar. Eu aviso pra vocês, tá bom? Aí eu deixo marcado, bonitinho. E não é publi não, mas como eu sei que vocês vão gostar, aí eu mostro sim. Pode deixar. A gente resolveu deixar só Gael mesmo. Eu queria um outro nome, mas o Nilson não gostou. Então vai ficar só Gael mesmo. Até pelo fato da gente já ter mandado bordar algumas coisas só com o nome Gael mesmo, sabe? Então vai ficar só Gael mesmo. Ganhei o primeiro macacãozinho dele da Dani. O Bori do Rafa, uma naninha da Suzy, um conjuntinho da minha cunhada, só que tá lá na casa dela ainda, né? Que ela mora no Pará. E coisas da seguidora também. Vou confessar a vocês que eu sou uma pessoa muito ruim de apetite. Eu não vivo comendo o tempo inteiro, sabe? Mas assim, tudo que eu tenho vontade eu como. Eu não tenho esse negócio de me restringir pra não engordar na gravidez, essas coisas. Eu não, eu como de tudo mesmo. De tudo. Eu chorei, né? Com certeza eu chorei. Mandei foto pra Dani chorando. Mandei áudio pra Dani chorando quando eu soube que ela tava indo pra maternidade. Aí, gente... Essa é só incrível, sabe? Nem eu não sei explicar o meu sentimento. Eu não tenho 100% de certeza, mas tá gravado no canal também. Eu acho que foi com 12 pra 13 semanas que eu descobri. Foi por aí. Não foi menos ou mais que isso, não, eu acho. Eu comprei um, né? Por precaução. Não sei se ele vai usar, porque a Marê se eu comprei. Mas ela não usou. Usava quando ela queria e ela mesma deixou por ela mesma. Aí eu comprei, né? Se ele usar bem. Se não, não. É impressão sua. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá tudo juntinho. Ó. Só esse daqui que realmente é separado. Esse daqui, ó. Porque, gente, eu tenho que tirar esse dente aqui, que é dente de leite. Tem que fazer uma cirurgia bem, sabe? Pra poder arrumar. Realmente sempre foram assim, separadinho mesmo. Só que vocês não percebiam por conta do aparelho, das liguinhas. Enfim, aí passava... Por isso que eu falei pra vocês, gente. Foi quatro anos me enrolando e nada de melhorar isso daqui. Entendeu? É por isso que eu vou deixar eu ganhar o neném pra eu não poder voltar a usar. Gente. Ai, meu Deus. Só de lembrar, dá um calafrio. Sério. Meu Deus do céu. Mas feriu. Quando a Maria se colocava a boca, eu ia no céu e voltava. Meu pai amado. Feriu, gente. Desde quando eu descobri o meu problema no estômago, eu não tomo café como eu tomava antes. Eu gostava muito de café. Só que hoje não. E eu tomo, no máximo, duas vezes no dia. No máximo. Mas raramente. Mas só se for com leite. Não sei nem qual o gosto. Sério. Eu já morei lá em São Luís do Maranhão. Quatro meses. E é um calor, assim, bem parecido com o do Pará. Você que é acostumada com o frio aqui de São Paulo. Com esse clima aqui de São Paulo, vai estranhar bastante. Mas é muito legal lá. Muito. Queria estar ali. Queria. Ah, meu sonho. Não sei. Ainda bem que sonhar não paga nada, né? Graças a Deus. O amor que sempre quis mostrar O amor que sempre quis mostrar O amor que sempre quis mostrar